Opressão 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 Falo que tô conosco na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É você me ligar Minha perna fica bamba Bateu saudade Vou parar na tua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Opressão Opressão Ai papai Ai papai